A Copa Libertadores da América finalmente descobriu oficialmente quem serão os seus dois finalistas que vão disputar a taça do torneio mais importante aqui do nosso continente. Palmeiras e Flamengo entrarão em campo dia 27 de novembro lá em Montevidéu pra ver quem fica com esse título e a gente já vai fazer um esquenta aqui, falar um pouco sobre esse confronto no nosso canal. Antes da gente começar, eu só vou te pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o sininho das notificações ativado pra você sempre ser chamado quando a gente aparecer numa live por aqui e também deixa o seu like que é o mais importante pro nosso trabalho crescer cada vez mais. Definido o dia 27 de novembro, a gente vai ter uma final espetacular da Libertadores da América com Palmeiras de um lado e Flamengo do outro. Lembrando que por conta do chaveamento da Comebol, o Palmeiras acaba chegando nessa final, entre aspas, como um mandante. Então a gente vai ouvir muito falar do confronto entre Palmeiras e Flamengo por conta disso, mas não há muita diferença entre você ser mandante e visitante, porque a final é em jogo único, vai ser lá em Montevidéu, capital do Uruguai. A Libertadores que adotou essa palhaçada de final única se achando que é a Europa, sendo que da Europa, de um país pro outro, você paga 60, 80 euros daqui até Montevidéu. O Flamengo, por exemplo, tá comprando 16 mil reais o pacote da viagem sem o ingresso pro seu torcedor que quiser. E pra lá, mas falando propriamente de futebol, são duas equipes que representam uma a outra, o pior estilo de jogo, o estilo que deixa menos a outra equipe confortável. Por quê? Pra você vencer o Palmeiras, que tem uma defesa muito sólida, você tem que ter um ataque muito competente, rápido e criativo, coisa que o Flamengo tem com o Bruno Henrique, o Gabriel, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E pra vencer o Flamengo, você tem que ter uma defesa muito sólida, saber se proteger, não deixar muitos espaços e matar o Flamengo, principalmente ali pelo lado direito, nas costas do Isla, num contra-ataque rápido, e fazer o gol e se defender bem depois. Isso também o Palmeiras sabe fazer. Então são dois estilos de jogos que se confrontam. Muita gente prefere mais o estilo de jogo do Flamengo, que joga mais pra frente, procura mais o gol, faz mais gols do que aquele do Palmeiras, que se preocupa mais em se defender, em não fazer o seu gol e fazer um ou dois, ou o número que for preciso e não correr muitos riscos. São questões de gosto, são questões de opinião, mas fato é que são duas equipes muito competentes naquilo que se propõe a fazer. O Palmeiras trabalha pra não levar gols e fazer os gols que for necessário, e ele é muito eficiente fazendo isso. E o Flamengo se preocupa em fazer um, dois, se der pra fazer seis, ele vai fazer. E ele é muito eficiente nisso também. Dois estilos de jogos, como eu falei aqui, que se confrontam, e por isso eu acho que tem tudo pra ser um jogaço. E lembrando que nesse ano, o melhor jogo do futebol brasileiro até esse momento foi a final da Supercopa entre o Palmeiras e o Flamengo, que acabou indo pros pênaltis, o Diego Alves acabou fazendo um milagre e deu o título da Supercopa pro Flamengo. O Flamengo eu acho que a gente já consegue imaginar mais ou menos como vai jogar. O Palmeiras que eu fico numa curiosidade, porque na final da Supercopa, o Palmeiras foi pra cima do Flamengo, mas já contra o Galo, o Palmeiras segurou muito o Atlético Mineiro. De lá pra cá, daquela partida pra hoje, o Palmeiras mudou alguns detalhes e vem mudando. O Abel Ferreira é um cara muito criativo, ele muda a sua formação, principalmente, nem sempre tanto o estilo de jogo, mas ele acaba mudando bastante a formação. Tanto que ele joga o primeiro jogo com dois zagueiros, ele joga o terceiro jogo contra o Atlético com três zagueiros. Enfim, tô curioso. Pra ver como é que o Palmeiras vai se desenvolver, e faltam ainda dois meses pra final. São dois meses pra as equipes trabalharem, estudarem umas às outras, recuperarem os jogadores que estão machucados, de colocar em 100% os jogadores que estão ali meia-bomba. Tem o Campeonato Brasileiro e o Flamengo. Ainda tem a Copa do Brasil, um outro título pra disputar, pra deixar os seus jogadores ganhando ritmo, mas também é importante tomar cuidado, pra vai que o Flamengo perde o Gabriel Parbosa numa lesão boba num Campeonato Brasileiro. O Palmeiras acaba perdendo o Dudu numa lesão boba também pelo Campeonato Brasileiro. É bom os dois times não deixarem os seus times tão parados pra poder, eles manterem o seu ritmo de jogo, mas também tomar muito cuidado pra acabar não perdendo ninguém pra final da Libertadores. Claro que a gente vai falar muito ainda sobre esse confronto ao longo desses dois meses, e quanto mais perto chegar, mais a gente vai falar. E se você curte aqui o nosso trabalho, e ainda não é inscrito, se inscreve aí pra você não perder nada. Deixa o seu sino nas notificações ativadas. E deixa o seu like, esse é o mais importante, pra ajudar o nosso trabalho a crescer, beleza? A gente volta a qualquer momento aqui com o vídeo. É basicamente isso, tamo junto, valeu!